E uma denúncia anônima levou a polícia a uma residência na Barra dos Coqueiros, região metropolitana de Aracaju. No local, morava uma mulher. Ela é suspeita de tráfico de drogas. Após revista, os policiais encontraram cerca de 20 quilos de maconha. As informações com o delegado André Davi. Na tarde de ontem, dia 2 de agosto, policiais se deslotaçam da Denarque, juntamente com policiais lotados na Corre, foram até o município da Barra dos Coqueiros, averiguaram o disco de denúncia. Esse disco de denúncia tratava de uma suposta boca de fumo naquela localidade. Os policiais, chegando ao local indicado, verificaram o intenso movimento de pessoas, abordaram a senhora, a proprietária da residência, alvo do disco de denúncia, e encontraram pequenas quantidades de maconha. Não satisfeitos, os policiais iniciaram uma busca mais acurada na sua residência, e lá encontraram 20 quilos de maconha. As diligências continuam para verificar a origem dessa droga. Mais uma vez, a gente mostrando para vocês o baque que a polícia dá no tráfico de drogas.